A estratégia de voluntariado da Rua Merlain insere-se numa forma de estar global que temos dentro da estratégia de sustentabilidade. Mais importante do que financiar as ações, as instituições com as quais colaboramos, o importante é estarmos envolvidos, pessoalmente envolvidos com as ações que apoiamos. O voluntariado para nós é a melhor forma de nos aproximarmos das organizações com que trabalhamos e das causas que apoiamos. Lançámos um programa de voluntariado no ano de 2021 que visa dar a oportunidade a cada um dos nossos 5 mil colaboradores de fazerem um dia de voluntariado usando o tempo que lhe é disponibilizado pela Rua Merlain, que é de um dia para o poder fazer. Os nossos colaboradores escolhem as instituições que querem apoiar, para as quais querem contribuir e nós desta forma conseguimos um envolvimento coletivo. São 5 mil dias de voluntariado que desejamos colocar ao serviço das causas que apoiamos. A nossa atividade é a melhoria do habitat e, portanto, nada melhor para retribuir do que melhorar as condições com que a Médicos do Mundo vive. Leroy sentiu a necessidade de retribuir, de alguma forma, aquilo que os profissionais de saúde estavam a fazer no terreno em resposta à pandemia da Covid-19. Tinha várias vertentes e uma delas foi a angariação de fundos para a remodelação de um espaço que era frequentado por profissionais de saúde. No nosso dia a dia nós sentimos várias mudanças com esta remodelação. Uma delas é a funcionalidade do espaço. O espaço é muito mais funcional para receber uma equipa durante o dia inteiro. Por exemplo, termos uma copa capaz de ter toda a equipa a almoçar é muito melhor do que aquele espaço que tínhamos anteriormente. O facto de entrarmos aqui e sentirmos leveza no ambiente que temos motiva toda a equipa a fazer cada vez mais e melhor. A forma de retribuir todo esse esforço foi melhorando a sua casa. Termos a possibilidade de receber os nossos voluntários e colaboradores no nosso espaço. A Just a Change é uma organização que visa dar dignidade habitacional a famílias desfavorecidas e por isso faz o match perfeito com a Leroy Merlin. É um projeto que começou da ideia de um grupo de amigos que angariou uns trocos nas ruas da Baixa e decidiu utilizar esses trocos para provocar a mudança na vida de Algan. Rapidamente percebemos que estes trocos eram mais úteis em vez de se calhar comprar comida para os sem-abrigo. Utilizámos para começar a pintar as paredes da casa de um casal. Descobrimos que mais de 400 mil portugueses vivem em situações sem qualquer tipo de dignidade dentro da sua habitação. Aqui na casa da dona Beatriz temos estado a ajudar a betomar as paredes e a colocar massa, a raspar, pelas necessidades que haviam devido às infiltrações que ela tinha. A casa é o espaço mais importante da nossa vida e os colaboradores de Leroy são fundamentais porque percebem bem dos materiais que estão a utilizar e as técnicas que nós aplicamos. Leroy Merlin tem protocolos com o GESA de gentes e acho uma ação bonita podermos ajudar as pessoas com estas carências. Criamos uma parceria, uma parceria duradoura que desejamos que continue nos próximos anos e que procura apoiar então estas famílias a poderem ter um habitat digno, uma casa digna. A Leroy Merlin e a Just a Change criaram já durante o ano de 2021 cerca de 800 dias de voluntariado em torno desta causa e no próximo ano esperamos poder dobrar esta meta. Um dia de voluntariado por cada colaborador no próximo ano já teremos perto de 6 mil, portanto será um forte contributo da Leroy Merlin para o habitat digno. A Leroy Merlin e a Justiça